Você tem que ir mesmo? Eu tenho que ir mesmo. Mas eu volto logo. Vou me liberar lá no trabalho logo. Demora muito? Talvez demore, meu amor. Mas eu vou morrer de saudade da minha lindinha. Morrer de saudade. Olha, se você quiser, Carol, eu posso ficar aqui um pouquinho com você. Quer? Tá bem. Ah, vem cá. Vem. Vai tranquila. Tá. Pequenininha. Eu amo você. Tá. Eu tô com pressa. Por favor, será que você não tem dois minutinhos pra mim? Só dois, por favor. O que é que é, Geraldo? Eu queria que você entrasse aqui. Eu queria te mostrar uma coisa. Por favor, vai. E aí. E aí? E aí? E aí? Você me trouxe aqui pra me mostrar isso? Você acha pouco? Uma casa vazia. A nossa espera. Mas por que não, Claudio? Vamos alugar essa casa pra nós dois? Pra nós três. Eu, você e a Carolina, hein? Geraldo, isso não tem sentido. Como não tem sentido? Quer dizer que pra você não tem sentido morar com seu próprio marido, sua própria filha? Cláudia, você é maluca? Lembra o que o juiz falou, hein? Ele falou que a gente tinha que ter um lar. Como é que ele disse? Um lar harmonioso pra dar tranquilidade pra nossa menina. Então, esse pode ser o nosso lar, meu amor. Geraldo, eu vou embora. Não. Eu trabalho, Geraldo. Deixa eu ir. Onde é que você trabalha? Onde é que você vai trabalhar? Eu trabalho... Aonde? Você não fala, né? Você não fala, tá vendo? Você acha justo isso? Você acha justo o marido não saber nada sobre a vida da própria mulher? Você acha justo isso? Eu tô trabalhando muito. Muito. Pra manter a minha filha. Pra sustentar a minha filha. Pra dar a ela o melhor tratamento possível. Tá certo, tá certo. Então, agora você pega, me leva lá no trabalho, me apresenta com o seu marido. Lá pros seus amigos, seus colegas lá no trabalho. Pronto, acabou. Tá certo. Mas depois eu penso nisso. Agora eu preciso ir, Geraldo, porque tem cliente me esperando lá. Não. Ginaldo, deixa eu ir. Eu vou perder dinheiro, muito dinheiro. Eu dependo de como são. Não. Daqui você não sai. Eu amo você, Cláudia. Eu quero você pra mim. Você é minha, Cláudia. Você é minha. Marga! O que é isso? Meu Deus! Não me obriga a cometer uma loucura, Cláudia. Meu Deus, você larga isso, Geraldo. Larga isso aí, pensa um pouco, cria juízo, pelo amor de Deus. Larga isso aí, pensa na tua filha, Geraldo. Você é uma filha. Eu amo você, Cláudia. E eu quero você pra mim. Geraldo, pensa. Pensa na Carolina. Eu quero você pra mim!